Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, você pode deixar aqui um likezinho, né? E você que tá ganhando paraquedas aí, procurando conteúdo no YouTube, ou no próprio Google ali, procurando sobre o Airframe, achou? É eu, rapaz, é, aqui tem vídeo todo dia, e aqui estamos numa saga, estamos numa série chamada Baby Frame, estamos no número 78, gente. Então hoje a gente vai falar aqui umas, bom, é bem um Baby Frame, tá gente, isso aqui é pra quem já tá um pouquinho mais avançado, né? No capítulo 78 já tem gente aí, já que tá da Maestria 13, por aí, beleza? Eu quero fazer umas dicas aqui, e também um, fica até o final do vídeo, que vou dar uma dica aqui pra quem é, quem cometeu alguns erros, né? Como eu, né, eu mesmo cometi um erro, bom céu, que vocês não vão acreditar que eu consegui reaver com essa nova, nova jornada que apareceu, tá? Seguinte, se você apertar o ESC aqui, ó, tá vendo aqui, Nightwave, terceiro, tá? Temos o seguinte, ó, tá vendo esse aqui, ó, tem um alertinho aqui, né, que, ó, doe para Leverian, o que seria doar para Leverian, tá vendo? Vamos mostrar pra onde que é, se você vem aqui, ó, na sua, no seu codex, tá? Tem uma parte aqui, ó, isso aqui mesmo, tá vendo, ó, novo Leverian, tá vendo? O que seria o Leverian? É tipo uma história, tá vendo, vamos ver aqui, ó, cadê Leverian, universo Leverian, tá? Aqui conta um pouco sobre a saga dos personagens, tá vendo, ó, tem o Ash, tem a Nova, tem o Gauss, Ivara, Grandel, Atlas, ó Vamos pegar aqui, vamos pegar o Ivara, que eu achei legalzinho, né, ó, pegar a Ivara, tá? Aqui, ó, é um lugar bem escuro, tá, ó, olá novamente, tá vendo, ó, então você vai andando aqui, é escuro mesmo, rapaz, caraca, ó lá Você vai ter que ir andando aqui, ó, até você achar, ó, tá vendo isso aqui, ó, todo personagem que você clicar lá vai ter um cofrezinho, deixa eu ver se tem um baúzinho, ó, isso aqui, tá vendo, ó Aqui é uma, deixa eu pegar o X, aqui, ó, Ivara, caçadora, depois, eu não vou estragar aqui, vai ter que ter aqui, aqui, ó, uma caixinha, ó, tá vendo, ó Meio escondido, gente, olha como é difícil de achar, tá vendo, ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó, vai ter uma caixinha aqui, ó, 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 olha só Cadê, ó, aqui, ó lá, caixa de doação, você vai ver aqui, capeta do X, tá, você pode colocar um, quantos créditos você dará, doará para Leverian, ah, eu vou dar 100 Vou dar 100, não, vou dar 1000 Tá bom? Nossa, não sei o que esse daqui, 1000 tá bom, né? Não, deixa 10.000, vai, 100.000, vai, bom, 100.000, pronto, 100.000, né? Pronto, confirmar Ó, doar 100.000 para o Leverian, sim, é uma boa doação, é uma boa causa Tá, ó lá, apertei o X, ó lá, acabou de vir, ó, desafio concluído Beleza, basicamente é isso Se você quiser continuar aqui, ó, que é legal, você vai conhecer um pouquinho, ó, tá vendo, ó, é, Ciandana dela, da Ciandana Salix, tá, ó, legalzinho, né? Então você vai conhecer um pouco mais sobre o personagem, sobre a história, depois você entra aqui, gente, não vou ficar enrolando vocês aqui, tá, vai ter uma coisa bacaninha, ó, aqui, ó Você vai ter o que aqui, a arma, tá vendo, ó Ah, a caçomate, legalzinho também O que tem mais aqui, ó, vou fazer uma coisa rapidinha Aqui sobre uma outra Aqui é a armadura Ávia e Rubico, legal É o que vai ser aqui O arco dela, né Artemis Brown, tá Seguinte, e pra finalizar aqui O outro, vamos ter mais Essa vai, vai, vai dar uma nadinha, tá, gente, pra não ficar tão E aqui, a nossa varinha, beleza Vamos apertar ESC aqui E agora eu quero mostrar algo que veio com a atualização, tá, deixa eu sair aqui Bom, tô aqui na minha nave O que aconteceu, gente? Eu, essa conta aqui já é minha conta, minha conta nova, a conta antiga, né Minha conta que eu jogo, né Fora aquela conta do Baby Frame Eu tô aqui com, eu tô chegando quase a 700 dias, né Então presta atenção aqui, que é uma dica pra quem cometeu algum tipo de erro Imagina só, eu demorei aqui, mais ou menos, um pouco, mais de 500 dias Pra chegar nesse ponto de recuperar algo que eu fiz Vamos aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Opa, desculpa, aqui no universo, aqui, ó Uma dica boa pra todo mundo, gente, ó Tô aqui no universo, tá Como veio agora uma nova jornada Então vai ter algumas armas aqui, tá Que, ó Essa arma aqui é arma de login, certo? Essa aqui, essa arma e essa aqui que eu não tenho ainda São armas que eu vou estar droppando ainda E aí eu vou estar subindo mais que a 29, tá Só que é o seguinte O que são armas de login? São armas que você vai receber com 100 dias de log 200, 300, 400, 500, tá E essa aqui eu só recebo com 700 dias de log, tá Agora o que acontece? Acontece, se você apagar Se você apagar uma dessas armas Porque se você vir aqui, gente, ó Aperta ESC, ó ESC, equipamentos Inventário, vamos pra armas aqui, ó Tá, é uma dica bem Lógico que todo mundo que tá começando a jogar o Airframe Tem um grande problema do que? Espaço, espaço de arma, certo? Depois que você atinge uma certa maestria Então você vai ter bastante platina Então nada Você vai ter tantos problemas mais com o Airframe Com o espaço de arma, com o Airframe, não, tá vendo? Tem até espaço demais aqui Então é normal, quando você tá começando a jogar Você ter um pouquinho de espaço E, o que aconteceu? Vamos colocar aqui, ó Zenistar Ó, eu não tenho Zenistar Por que que eu não tenho Zenistar? Porque eu apaguei Quando eu tinha mais ou menos Um 130 dias Eu não tinha espaço E eu apaguei a Zenistar Então eu sou um jogador Vai ser 28 Que não tem Zenistar E nunca vi Sorte que a minha Zenistar Eu cheguei a upar ela E depois vender espaço, tá? E você vem aqui, ó Se você vem aqui, ó Vou escrever Riven Vamos pegar o meu Riven aqui, ó Tá? E eu tenho o Riven da Zenistar Zenistar Tá aqui, ó Zenistar Tá? Só que eu não tenho ela Agora, o que aconteceu? Quando veio essa nova atualização O que que eles fizeram? Eu acho que eles ficaram com dó Né? Então eles vieram aqui, ó Pera aí Primeiro eu vou fazer a construção aqui da Forja, né? Como eu não tenho mais Eu estou aqui Vamos pegar aqui a construção Ó lá Eu estou conseguindo de novo a volta Eu mandei, gente Um e-mail lá pra Para a Warframe Dizendo, né? Ixi, deve ter mais ou menos Eu mandei esse e-mail Deve ter mais ou menos Um pouco Um meio Um seis meses Ou até um pouco mais Dizendo que se eu terei como Recuperar a Zenistar Porque provavelmente eu tinha apagado ela E aí eles me contaram pra mim Quando foi que eu devo ter apagado a Zenistar Eu falei assim Ah, eu acho que pelo menos Deve ter uns 300, 400 dias Né? E eles disseram que não tinha como recuperar Mas em breve poderia ter alguma solução Mas faz tempo, ó Nem esquentei com isso, né? Falar Com a solução que eu imaginaria, né? Como eu tenho agora contra o Babyframe Eu imaginei Poxa, eu vou recuperar a Zenistar de volta Não O que veio com essa atualização? O que foi? Nossa, foi excelente Hoje eu estou feliz Eu sou um jogador Marcia 28 Que vai ter a Zenistar de volta E eu nunca joguei com ela assim, sabe, gente? Eu sou o Pei Eu nunca achei que jogar nada, né? Então é o seguinte Com essa nova atualização Você vai vir aqui, ó No seu relay Que deram até uma mexidinha, tá? E aí eu vou mostrar assim Se um dia, né? Agora não sei se Daqui pra frente Você não cometeu esse erro, tá? Mas digamos que Você é um jogador como eu Veterão Que cometeu esse erro Tem como recuperar os itens Que foi deletado E são itens só de login, tá? Porque assim Algum amigo Eu perguntei pro Alexandre Pro pessoal Pra eles verem Se tinha alguma coisa lá Eles tem todas as partes, tá? Só não tem algumas partes Que eles não deram login ainda De 400 dias 500 dias, tá? Vou apertar aqui Esc, ó Esc Viagem rápida Cephaloncimares, certo? Com essa atualização Tá? Você vai fazer a jornadinha lá Ganhar pontos, né? Você não tem jornada Pra fazer com ele? Deixa eu apertar aqui Faz tempo que eu não clico nele Não posso sim Seguinte Aqui, ó, gente Ó O Mciglobo, certo? É o que tem agora aqui, ó Vamo lá A pontuação, né? Eu acabei como eu comprei, né? Então você vai vir aqui embaixo, ó Olha que interessante Com essa atualização Ele veio com isso aqui, gente, ó Tá vendo? Olha lá Zenistar Essa eu tenho, né? A Zenith Tá vendo? A Zima São armas de login, tá, gente? E isso daqui, ó Que também é interessante Eu não sei se pode vender, tá? Porque os mods Umbra Você consegue isso aqui, tá? Até que quem tá jogando Babyframe, gente Fica o seguinte Eu ainda não liberei Eu não quis liberar ainda A jornada Do Do Excalibur Umbra Pra ainda não ter esses mods Porque esse mod aqui É excelente, tá? Só que ele é umbral Então nem todo mundo Vai conseguir fazer a jornada ainda Então eu tô deixando pra pegar A última coisa que eu quero pegar É a jornada Umbra Pra pegar esses mods Pra mostrar pra vocês Que pode fazer mais e a 10 E até onde a gente pode chegar Beleza? O que a gente tem aqui, gente? Não, isso aqui É saiba nova Nem precisa isso aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu tinha apagado ela E agora eu consegui Comprar novamente ela Com os pontos do Cimares Eu tinha 111 mil Acho que é É, 111 mil E com 100 mil eu comprei ela Beleza? Então isso aqui é uma dica Então eu vou voltar Então provavelmente Eu vou até fazer depois Uma buildzinha pra Zenistar Tudo bem que já derfaram ela Mas eu vou jogar um pouquinho Porque eu não joguei com a Zenistar Eu só upei E depois eu apaguei Que eu não tinha espaço Beleza? Então Deixa você lá que sim Seu joinha aqui Essa foi uma dica Então procura, gente Não apagar essas armas Que você não tenha certeza Que são de login E armas que são difícil de pegar Se você conseguir comprar por crédito Você viu que eu fiz um vídeo anterior Que eu fui lá no Dojo Comprar por crédito Essas de crédito Você pode até vender Não tem importância Mas Procura pesquisar Pra você não ter dúvida Pesquise E ver se a arma realmente Você compra por crédito Se não Você deixa ela lá Beleza? É melhor você deixar ela lá Não ter espaço Do que fazer igual eu Deletar Depois demorar Quase dois anos Pra ter ela de volta Beleza? Então deixa o likezinho Seu joinha E até mais tarde Valeu pessoal Até mais É um Babyframe Meio high tech Falou pessoal Até mais Valeu Valeu por estar assistindo o canal Eu chamo uns amigos Pra gente fazer E detalhe gente Live de quarta E de sábado agora A partir das seis da tarde Vamos ver até onde a gente vai Falou pessoal Até mais Likezinho aí Valeu